Olá pessoal, o Evangelho Gáudio do Papa foi super esperançoso. Ele no início, eu recomendo a todo mundo a ler o primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele vai falar de coisas que eu não esperava de um Papa falar. E pela primeira vez vai falar. Ele vai falar de descentralização do poder no Vaticano. A começar pelo Papa. Não é à toa que ele fez esse conselho para a reforma da cura romana. Em que ele pega bispos de toda parte do mundo para poder auxiliá-lo. O transcorrer do texto, ele vai falar de toda essa alegria que ele teve ao aceitar o papado nesse ano. E vai tentar passar para a gente como que é essa alegria de estar evangelizando as pessoas. Primeiro ele começa criticando algumas patologias que existem. Que existem no meio do mundo, no meio das paróquias. Ele vai falar que tem um vídeo de um colega meu, vlogueiro, também católico, mexicano. Que é o irreverente católico, irreverentemente católico. Ele vai falar, ele vai falar exatamente sobre os vários tipos de cristãos que existem dentro de uma paróquia. E é bem um resumo do que o Papa disse. Depois eu vou ver se eu boto o link aqui embaixo para vocês verem. Como é que eu posso dizer? O texto ele vai falar de várias coisas. Tentando relembrar aqui, que eu não estou com o computador aqui do lado. Mas o texto vai falar... Deixa eu ver se já ligou o computador. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Depois eu vou fazer um vídeo para explicar o que é o Slackware. Vou estar iniciando aqui a parte gráfica do computador. Então... Evangelho Gaudio. Demora um pouquinho até o programa ocular abrir o arquivo. É bom salientar que eu peguei esse arquivo. Foi assim que lançou, assim que lançou a exortação, eu peguei esse arquivo, esse arquivo de PDF do original em espanhol. Se você quiser o original em português, a Rádio Vaticana, em português, ela fez a tradução. Aí lá você pode pegar também... E caramba... Deu... Deu defeito... Olha, que aconteceu? Ah tá. É que eu mudei o lugar do arquivo. Vamos aí. Vamos abrir o dobro. Ah tá. É que eu mudei o lugar do arquivo. Vamos aí. Vamos abrir o dobro. Então, eu olhando aqui para o sumário, dá para ter mais noção. Ele vai falar de várias coisas. Uma das coisas que mais chamou a atenção foi o final mesmo. Porque o final ele vai explicar o papel da mulher dentro da igreja. Ele não fala explicitamente que temos que dar mais cargos de poder às mulheres dentro da igreja. Mas ele vai falar do papel de Maria como fundadora da igreja. Ele vai lembrar de Pentecostes, vai lembrar de Maria no Calvário, enfim, várias coisas. É bem emocionante. Ele deixa bem claro como ele é devoto de Maria nesse sentido. E como ela é um modelo para nós cristãs. Eu sei que essa frase está meio clichê, mas ele vai apresentar de uma maneira diferente de Maria. Que eu acho que todo mundo deveria dar uma lida também no finalzinho. A parte do meio, que eu estou mais esquecida. Porque eu li o texto e eu deixei um prazo muito grande entre um texto e outro. Mas a parte do meio, ele vai falar mais da evangelização. Eu estou indo meio que de trás para frente, porque a parte de trás foi a que mais me emocionou até. Ele vai falar, por exemplo, que... Todo trabalho que você faz com amor, de forma gratuita e sincera, por mais que você não veja os frutos desse trabalho, ele vai garantir a gente que esse trabalho, ele causa-se em frutos, mesmo que a gente não colha eles. A gente não precisa ficar frustrado em alguma ação apostólica que a gente faz, em que você fica frustrado porque parece que deu errado. Ele vai garantir que a gente não está dentro de uma empresa. Em que a gente tem que apresentar a produção desse nosso trabalho. Ele vai dizer que a igreja, ela é isso. Olha, em relação à parte do meio, ele comenta muito sobre a homilia. Ele vai dar sugestões ao padre que ele deve dedicar um tempo maior à preparação da homilia, porque ela, depois da Eucaristia, seria o clímax da parte da liturgia da palavra. Então, ali o povo quer ser consolado, quer ser formado, quer ser, enfim, tocado. E não se pode imaginar padres que preparam homilia de qualquer jeito, ou num previso. Ele vai comentar um pouco sobre isso. A parte que ele comenta sobre a nossa relação com as outras religiões é também uma novidade. Ele vai ter uma postura muito... Eu acho que, assim, ele não toma uma postura negativa, mas ele vai deixar bem claro que para a gente poder ter uma boa relação com o diferente, com quem crê em outras coisas diferentes, é você tomar uma postura de quem conhece muito bem a sua fé, afirma ela, mas não com isso vai negar a fé do outro. Talvez, assim, o outro quer mais é escutar e saber o que você sabe da sua própria fé. Ele quer essa partilha. Então. Bom, gente, eu vou ver se eu edito esse vídeo direito. Ficou meio bagunçado a coisa. Mas é por aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, o texto é rapidinho. São 140 páginas. Eu vou fechar o vídeo mostrando a frente aqui de Fortaleza. Aqui, ali no fundo é o Pirata. Aqui é na rua do Dragão do Mar. E aqui é a parte de trás, que de noite eu acho mais bonita, porque você consegue ver as ruas que dão para dentro de Fortaleza. Ali, olhem, é o famoso seminário da Prainha, onde Padi Ciso, Dom Eugênio, um monte de bíspos católicos se formaram. E no fundo, são as ruas que dão para o interior. Então é isso aí, pessoal. Fica com Deus.